MÚSICA 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 Amém. 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 Sákhya Maha Muni Aap Mahana Sadaqine Jagta Kaljana 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 Música 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 Khule gyanе पटे पंथ सुभी ता जिससे जीवन हो उनी ता Música Música हाँ उपजिता मंगल Mã-nobá-dê-jag-tê-hi-tê-ká-rê Jahaan-búth tahan-sab-kalyá-na Path-biká-se-ja-sakal-jah-na Búthi-sarani-pávani-param Ná-sat-sakal-i-viká-rê Búthi-sarani-pávani-param Ná-sat-sakal-i-viká-rê Búthi-sarani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-param Má-nobá-dê-ráh-dik-hela-kar Múthi-ní-tí-sab-kó-a-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani-pávani Mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe Mãe-mãe-mãe-mãe-mãe Mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe-mãe Oudhiyan bimba saare bhu pala, prasene jit e pradho te nirala Kanduli singh se naam pati bheera, aapusaradiko bhyavu kathira Nehetarini che suni tak rahi, sang saradha, aapusaradiko bhyavu kathira Kanduli maal gayao prabhu sarna, suvat bhyo samyak aacharna Nagar badu jyoti bae sali, kai saran gari ka amp pali Kanduli maal gayao prabhu sarna, suvat badu jit e pradho te nirala Kanduli maal garaa, aapusaradiko bhyo samyak aacharna Kanduli maal gayao prabhu sarna, suvat badu jit e pradho te nirala